Se você fosse o prefeito de uma cidade, seja ela qual for, em qualquer canto do nosso país, você faria um contrato de estacionamento em via pública, em que a prefeitura ficasse com apenas 2,5% do que é arrecadado e uma empresa privada ficasse com os outros 97,5%. Esse é o contrato da Niterói Rotativo. A turma de Rodrigo Neves e Axel Grael cobra do cidadão niteroense exorbitante R$ 5,00 por duas horas de estacionamento em via pública, com 97,5% dessa receita indo para uma empresa privada chamada Niterói Rotativo. O cidadão não tem nenhum valor para essa gestão. Olhem esse outro exemplo. Por que é proibido estacionar aqui? Não há casas, não há portões, não há fluxo de carros. A única razão é ter um estacionamento privado a 30 metros de distância. Essa gestão de Rodrigo Neves e Axel Grael se especializou em tirar do cidadão para dar aos amigos. Isso se repete na saúde, na educação, nos transportes, em cada área da administração há 12 anos. Transformaram a prefeitura num grande balcão de negócios. Precisamos devolver Niterói ao povo niteroense. E é por isso que sou candidato a prefeito. Vem comigo, que a hora é agora! Carlos Jordi, 22. O cidadão em primeiro lugar.